Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Começou hoje mais uma etapa de transferência de venezuelanos que estão em Roraima para outros estados do Brasil. Nós vamos falar ao vivo com o repórter João Pedro Neto, que está em Conde, na Paraíba, e tem mais informações para a gente. Olá, João Pedro, boa noite para você. Boa noite, Roberto, a você e a todos. Pois é, Roberto, a nossa equipe acompanhou durante todo o dia esse processo de transferência de venezuelanos, parte dessa interiorização dos imigrantes. Hoje, terça-feira, foram transferidos 163 pessoas lá de Boa Vista, capital de Roraima, para outros três estados diferentes, aqui para Paraíba, também para Pernambuco e para o estado do Rio de Janeiro. São pessoas como o Jim Salazar, que seguiu lá para a capital fluminense, mas antes conversou com a nossa equipe. Vamos ouvir o que ele falou. Um melhor futuro para a nossa família, trabalho, e poder ter uma estabilidade melhor do que a que não tivemos em Venezuela. Pois é, Roberto, como eu falei, então, a nossa equipe acompanhou durante todo o dia essa viagem junto a esses 163 imigrantes venezuelanos, mas seguiu até o fim mesmo com um grupo de 44 venezuelanos que veio aqui até esse abrigo em Conde, no município de Conde, na Paraíba. Foi uma viagem longa, Roberto, que acabou agora há pouco, mas começou ainda na madrugada dessa terça-feira. Os venezuelanos chegaram à base aérea lá de Boa Vista, capital de Roraima, ainda na madrugada, por volta de 5 horas da manhã dessa terça-feira, para um voo de quase 4 horas até Recife, em Pernambuco, de lá vieram de ônibus, aí uma viagem também longa até aqui ao município de Conde, na Paraíba, onde chegaram, então, nesse abrigo, onde agora, então, começam, finalmente, uma vida nova, um recomeço, Roberto. Aqui eles foram recebidos, então, agora há pouco nesse espaço, onde vão ter, então, toda a estrutura e apoio, vão receber aulas, também encaminhamentos, para buscarem melhores condições de vida e serem inseridos na sociedade brasileira. A ideia é que seja uma coisa temporária, que eles fiquem temporariamente aqui nesse abrigo. Eles estão, portanto, se ambientando, muitos estão dentro dos quartos, outros tomando banho, mas agora a maioria está mesmo jantando aqui nesse espaço, uma janta que foi servida agora há pouco. Essa interiorização, Roberto, ela é voluntária, é um processo voluntário realizado, então, com imigrantes que têm interesse em participar desse processo. O representante da Acnura, a agência da Organização das Nações Unidas para os Refugiados, ele falou um pouco com a nossa equipe sobre esse processo. Vamos ouvir o que ele falou. Tem o cruzamento da fronteira, o acolhimento aqui em Boa Vista, e assim, com a interiorização, se fecha esse ciclo. E começa outro, que é justamente o deslocamento para uma outra cidade, para um outro estado, uma espécie de recomeço também, visando a melhor integração dessas pessoas, da sociedade brasileira, para que elas possam se desenvolver e desenvolver também, ajudar a desenvolver também o próprio país, o próprio Brasil. Durante esse processo de interiorização, as pessoas são realocadas para outras cidades e lá são recepcionadas em abrigos, tanto da sociedade civil, quanto em abrigos públicos. E é a capacidade de acolhimento desses abrigos que vai determinar o perfil, ou seja, determinados abrigos possuem capacidade de receber homens solteiros ou mulheres solteiras. Então, isso é um pouco o que define esse perfil. Nesta fase, especificamente, a grande maioria das pessoas são famílias com crianças, porque esse é justamente o perfil colocado pelos abrigos da cidade de destino. Bom, essa foi a quarta etapa desse processo de interiorização. Nas outras três fases anteriores, 527 imigrantes venezuelanos tinham sido transferidos lá de Roraima, para as cidades de São Paulo, capital, também para Manaus, no Amazonas e ainda para Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Roberto, com você. Está ótimo, João Pedro. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho aí no acompanhamento dessa transferência dos venezuelanos. E o presidente Michel Temer disse hoje em uma rede social que telefonou para o presidente eleito do México, López Obrador, para felicitá-lo pela vitória nas eleições no país. O presidente disse que eles vão trabalhar juntos para fortalecer ainda mais as relações entre Brasil e México. Disse ainda que os dois presidentes combinaram um encontro no México durante a cúpula Mercosul-Aliança do Pacífico, que será realizada ainda este mês. A balança comercial brasileira registrou superávit em junho e também fechou o primeiro semestre com resultado positivo, o que significa que o Brasil está vendendo mais para outros países do que comprando. Quem explica para a gente com mais detalhes é a repórter Raíssa Lopes. Nos primeiros seis meses do ano, a balança comercial brasileira ficou no azul. O saldo positivo é de 30 bilhões de dólares. Nesse período, as exportações cresceram 5,7% em relação ao primeiro semestre de 2017, alcançando 113 bilhões e 800 milhões de dólares. Houve recorde no embarque de minério de ferro, soja em grãos, varelo de soja e celulose. As importações também cresceram nesse primeiro semestre. O aumento foi de 17,2% na comparação com o ano passado. O resultado do semestre, 30 bilhões de dólares de saldo, e o resultado do mês de junho, que foi de 5,8 bilhões de dólares, reflete a avaliação do governo desde o início do ano. Ou seja, nós teríamos um resultado comercial muito robusto, muito significativo, com o crescimento tanto das nossas exportações como das nossas importações. Em junho de 2018, o Brasil exportou 20 bilhões e 200 milhões de dólares. As importações somaram 14 bilhões e 300 milhões de dólares. Segundo o governo, as duas primeiras semanas de junho ainda tiveram impacto da greve dos caminhoneiros. Mas mesmo assim, o mês fechou com saldo positivo de quase 6 bilhões de dólares. O presidente Michel Temer se reuniu com o presidente do BNDES, Diogo Oliveira, no Palácio do Planalto. Na agenda, a reestruturação do banco, com prioridade para projetos de desenvolvimento do país. O governo também anunciou a liberação de crédito para as empresas de proteína animal, que sofreram prejuízos com a greve dos caminhoneiros. O repórter Ney Pereira tem os detalhes. O presidente do BNDES, Diogo Oliveira, anunciou que o banco está liberando recursos para a instalação de placas solares nas casas das pessoas e nas empresas. As taxas de juros desses financiamentos serão de 4% ao ano, com prazo de quitação de 12 anos e carência entre 3 e 24 meses. O BNDES também está passando por reestruturação, para focar suas ações em pequenas e médias empresas e em obras de infraestrutura. O governo decidiu também liberar R$ 1,5 bilhão para o capital de giro das empresas de proteína animal, do ramo de frangos e suínos, que foram as mais afetadas pela greve dos caminhoneiros. Essas empresas vão ter um prazo de 5 anos para quitar o empréstimo, com carência de 24 meses. Houve perdas muito importantes de animais e prejuízos na cadeia produtiva e então essas empresas necessitam nesse momento de repor esses estoques, repor os animais e para isso o BNDES está disponibilizando uma linha de capital de giro no valor de R$ 1,5 bilhão. As taxas são TLP, a taxa normal do banco, mais o spread de risco e o spread básico do banco, que varia conforme a empresa. Mais segurança nas rodovias. A Polícia Rodoviária Federal iniciou a operação férias escolares. Até 30 de julho, mais agentes vão monitorar e orientar os motoristas que pegarem a estrada. Veja na reportagem de Pablo Mundim. Mês de julho chegou e também as férias escolares, período em que muita gente aproveita para viajar. É o caso de Luciano, morador de Brasília. Há 20 anos, ele e os filhos percorrem de carro 1.200 quilômetros até Conceição do Araguaia, interior do Pará. São 14 horas dentro do veículo. Eu pego esse trajeto de 1.200 porque é uma estrada tranquila. Você passa, às vezes, uma hora sem ver carro, sempre com a manutenção em dia, via, né? E é isso. E para garantir a segurança do Luciano e das famílias que planejam viajar de carro, a Polícia Rodoviária Federal deu início à operação férias escolares. Além de reforçar o monitoramento e a fiscalização nas estradas brasileiras, a ação também foca na educação no trânsito. Durante a operação, a Polícia Rodoviária Federal vai aumentar o número de agentes nas rodovias, principalmente nos pontos com maior índice de acidentes. A ideia é reduzir os acidentes fatais, que no ano passado, no mesmo período, chegaram a 140. E o principal motivo dessa estatística continua sendo a irresponsabilidade de muitos condutores ao volante. Muitas pessoas vão ouvir e vão achar que é uma coisa repetida, mas é porque são comportamentos que se repetem a cada feriado, a cada período de férias. Nós temos excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, falta do cinto de segurança, falta de manutenção do veículo, falta de atenção. Então, são comportamentos que, infelizmente, se repetem a todo ano, aos milhares. Já o Luciano sabe o que é preciso para chegar no destino e aproveitar as férias. A revisão em dia, como eu te falei, e não ter pressa. É isso mesmo. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação ao vivo está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.